E aí eu vou mostrar pra vocês a nova membro do Brasil Sobretudo, Deus Sobretudo, o nome dela é Shani, em homenagem ao livro Duna. Ela está comigo desde ontem e as marcas na minha mão mostram qual que é a personalidade dela. É uma panterinha, ainda vou comprar uma coleirinha pra ela, se por acaso ela fugir, porque além de tudo é fujona, hoje eu achei que ela tinha ido embora e nunca mais ia voltar, daí ela apareceu do nada, toda pimpona, pedindo pra entrar. Eu vou comprar uma coleirinha, pra se ela fugir de novo, alguém saber que ela tem amigo, dono, parente, roommate. Olha o estilo dela, é meio nenezona ainda. Ela apareceu numa casa e ela já veio castrada, daí o pessoal que recebeu ela na casa levou pra tomar vacina, vermífugo. Só que eles ficaram assustados porque ela é muito nervosa, se você colocar a mão na barriga dela, ela faz aquele barulho. E ela é meio violentinha na hora de brincar e tal. Então eles ficaram assustados, falaram, olha, alguém quer o gato e tal. Daí, eu fui buscar. Ela chorou pra caramba no caminho, na viagem, mas ela não gosta que mexa na barriga dela. Mas é brincalhona, ela é nenezona, ela tá feliz da vida. E tô contente de ter ela aqui, o nome dela é o nome da esposa do Power Trades, do livro Duna, Shani. Ela ainda não sabe que o nome dela é esse, mas mais cedo ou mais tarde ela vai aprender, acredito eu. Eu comprei esse brinquedinho pra ela aqui. Não sei se ela entendeu muito bem a lógica. Mas aos poucos a gente vai se adaptando. Ontem ela dormiu comigo na cama. Então, ela até que gostou de ficar aqui. Hoje cedo ela sumiu, falei, já era, perdi o gato. Passou uma hora, ela começou a bater na janela, queria entrar. Ela é bem violenta, ainda bem que ela é vacinada, né? Senão já tava todo machucado. Mas como ela é vacinada, ela mete a unha sem dó. Mas tudo bem. Ok. Então essa é Shani, a minha gata nova. A outra minha gata morreu. Alguns de vocês já sabem. Morreu de velha. Olha, tá nervosa pra caramba. Bom, mas eu tô gostando dela, acho que aos poucos.